Olá meus amores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou compartilhar a receita de um shampoo caseiro de babosa que é só o ouro para os seus cabelos. Gente, a babosa ela é capaz de fortalecer a raiz dos fios do cabelo. Quando ela é picada no couro cabeludo, ela consegue ajudar na prevenção da queda do cabelo. Além disso, a aloe vera, que é a propriedade da babosa, estimula a produção de colágeno e é rica em sais minerais e em água, que ajuda a fortalecer os fios, deixando eles menos frágeis. E eu vou estar mostrando para vocês como é fácil extrair a aloe vera da babosa. Primeiro, quando vocês cortarem as folhas da babosa, vocês têm que deixar por um período ela escorrendo, aquele líquido amarelo de cheiro forte, que aquele ali é o veneno da babosa, tá? Depois vocês vão lavar e higienizar bem a babosa e depois vocês vão fazer uns cortes assim na lateral. É muito, muito simples fazer. Eu pedi para o meu esposo fazer para mim, para estar demonstrando aqui no vídeo o quanto é simples, é retirar o gel da babosa. Vocês vão começar cortando pelas laterais e depois é só tirar essa casquinha. Aí, com o auxílio de uma colher, vocês vão ver o tanto que é simples extrair o gel da babosa. Olha, não dá trabalho, gente. Sai inteirinho. Vejam que praticidade. É muito, muito interessante. É muito, muito simples fazer a retirada do gel da babosa. Não tem segredo. E eu já peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que já se inscreva. Deixa também o seu like no vídeo, que ajuda bastante, incentiva a nós, criadores de conteúdo, a continuar fazendo vídeos para vocês. Deixa também o seu comentário aqui no vídeo. E agora vamos lá para a receitinha do shampoo. Eu vou estar usando o shampoo da seda. Esse é o shampoo bambu e óleos naturais. E você pode estar fazendo com o shampoo da sua preferência. Não tem problema. Qualquer shampoo vai dar certo. Temos aqui a nossa babosa e vamos precisar também de um liquidificador. Eu vou estar utilizando para essa receita o gel de uma folha de babosa, tá? Esse aqui, vocês viram lá que meu esposo retirou por inteiro, né? O gel de cada folha. Então, vou estar utilizando o gel de uma folha de uma folha, tá? Da babosa. E vamos bater esse gel por um minutinho, para que ele fique de uma forma líquida. Vamos bater e depois vocês vão perceber que ele vai ficar bem espumoso. Mas isso é completamente normal. É esperado mesmo que crie essa espuma. Agora vamos precisar de uma vasilha, onde vamos fazer a mistura do nosso shampoo com a babosa. Eu vou estar aqui despejando todo o meu shampoo. Esse shampoo, ele é de 395 ml. Agora vamos estar precisando de uma peneira. Eu vou passar todo o líquido da babosa por essa peneira. Agora, com o auxílio de um garfo, eu vou estar mexendo bem, até deixar tudo bem homogêneo, até incorporar bem a babosa a todo o meu shampoo. E se você tiver um funil, vai te ajudar também na hora de estar transferindo novamente o shampoo, agora potencializado com a babosa. Pessoal, só façam essa receita. Vai valer muito a pena. Você que está com problema de queda de cabelo, cabelo ressecado, vale super a pena estar fazendo essa receita. Agora sobrou um pouquinho e eu vou transferir para esse outro recipiente. Porque, como vocês viram, o meu shampoo é de 395 ml. Mas, juntamente com o líquido da babosa, aumentou, né? Então, rendeu mais o meu shampoo. E essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Eu vou vir no próximo vídeo com uma receita de hidratação de babosa e isso é uma coisa que vocês vão amar.